Olá pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo é ensinando como vocês podem fazer o processo para estar melhorando o desempenho aqui do seu Samsung Galaxy A21s nas escalas Para fazer esse processo, primeiramente você vem e clica nas suas configurações Acessando as suas configurações, você vai pegar e vai fazer o que pessoal? Você vai descer, certo? Até o final, onde você vai encontrar com a opção que fala de sobre o telefone Encontrando essa opção, você vai estar clicando nela Eu vou estar só tampando aqui a tela, porque tem umas informações que não pode estar mostrando Então eu vou tampar um pouquinho da tela Você vai clicar em sobre o telefone e vai vir pessoal aqui nas informações do software Informações do software Clicando em informações do software, você vai vir e vai clicar algumas vezes em número de compilação Até pedir a sua senha Colocando a sua senha, vai aparecer que o meu desenvolvedor foi ativado E você pode estar voltando uma, duas vezes E você vai estar encontrando com as opções do desenvolvedor Encontrando com as opções do desenvolvedor, você clica nelas, tá? Clicando nelas, você vai descer até você encontrar as suas escalas, tá? Você pode descer até você encontrar as suas escalas Aqui é a escala de janela, transição e animatou Você vai clicar em cada uma delas e você pode ver que tem a opção de 0,5x Você vai colocar em cada uma delas essa opção 0,5x, 0,5x e 0,5x O que eu acabei de fazer? Acabei de diminuir o tempo de animação dessas funções Essas funções estão com um tempo de animação muito menor Então, com isso, aplicativos vão fechar mais rápido Vão abrir mais rápido Porque o tempo de animação deles está menor, tá bom? Então, nessas funções você faz para melhorar o desempenho aqui das suas escalas Tá? Melhorar o desempenho aqui nas suas escalas Música